Música Se você gosta de uma comida com uma ótima qualidade, um sabor irresistível, atenção para essa super novidade. O restaurante Muflos Grill, traz service-service por apenas R$ 14,99. É isso mesmo, com uma vontade e só pague R$ 14,99. Restaurante Muflos Grill, Rua 9, esquina com a Avenida Amazonas. Música Muito bem, início de noite de sexta-feira. A equipe da Polícia Militar, fazendo patrulhamento aqui no setor Vila Nova, avistou dois indivíduos em atitude suspeita. E nessa abordagem, um deles entrou em confronto com a polícia. Para dar detalhes dessa ocorrência, eu converso agora com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel W. Costa, que vai nos dar detalhes. Comandante, conta para a gente como foi o proceder dessa ocorrência aqui no setor Vila Nova, aqui no município de Grupí. Sim, a equipe de força tática entrou pela manhã de serviço, durante o patrulhamento, durante o dia. Agora, no final da tarde, saiu em patrulhamento aqui no setor Vila Nova. Observou dois indivíduos em atitude suspeita, foi proceder à abordagem. Os dois indivíduos reagiram à abordagem, sendo um que atirou na equipe, sendo revidado a injusta agressão e vindo sendo alvejado. Infelizmente, foi a escolha dele ver a óbito no local, né? E o outro, que não reagiu atirando nos policiais, mas estava armado com a arma de fogo na cintura, se entregou e foi somente preso. Então, assim, quem escolheu o caminho pior foi o próprio indivíduo que veio a óbito, né? A Polícia Militar trabalha dentro da legalidade para proteger o cidadão de bem. A gente recomenda ao indivíduo, inclusive ao infrator, que durante a abordagem policial, permaneça calmo. Se estiver errado, vai ser preso e conduzido à delegacia e responderá pelo seu crime. Mas não reage à abordagem policial. Nossos policiais são preparados, estão prontos para reagir à altura a qualquer tipo de intervenção contra a sua vida. Então, infelizmente, foi uma escolha do próprio infrator, né? Foi, ele escolheu ver a óbito no local, foi constatado pelo SAMU, né? E agora será dado o prosseguimento da investigação pelo nosso colega da Polícia Civil para constatar como realmente aconteceu essa ocorrência. Então, assim, agora os colegas estão aqui, está sendo realizada a perícia, né? E isso dará continuidade e, posteriormente, saberemos como que transcorreu todos os fatos de forma legal. Agora, inclusive, o indivíduo agora que o outro não foi preso, né? O outro veio à óbito e será encaminhado agora para o Instituto Médico Legal, não é isso, comandante? Sim, ele vai se apresentar na delegacia, onde vai ser feito o flagrante, né? Os nossos colegas vão para lá também se apresentar espontaneamente, que estava em serviço. Irá responder pelos seus atos e pela cena do crime aqui, com certeza, serão absorvidos em virtude da legítima defesa, né? Então, assim, não cometeu, inclusive, não cometeu nem crime. Porque quando o policial age dentro da legítima defesa, ele não comete crime. Agiu em defesa de si próprio, nesse caso, né? Defendendo a sua própria vida, que o infrator atirou na equipe. Tá certo, então. Obrigado pelas informações, senhores, Coronel W. Costa, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. A EL Multimarcas tem as menores taxas para você ainda esse mês sair com seu carro zero quilômetro ou semi-novo. É isso mesmo. As menores taxas, o melhor atendimento e a maior facilidade. Fone 3313-2432